O Jerão Preto, depois de estar vencendo por 3 a 0, o Botafogo cede o empate para a Portuguesa Santista. O Botafogo sufoca a Portuguesa Santista e logo de cara perde gol feito. Mas não demora muito, o zagueiro Marcelo Batatais, de cabeça, abre o placar. Logo em seguida, o goleiro Serginho falha e Sabino não perdoa, 2 a 0. Agora o Ponta Jajá é derrubado na área, pênalti. Sabino faz 3 a 0. O tempo de jogo, apenas 25 minutos. A torcida espera goleada, só que aí vem a surpresa. A Portuguesa Santista desce com o Essinho, que é derrubado por Ricardo Gomes. Pênalti que Joel desconta, 3 a 1. E vem reação. Neomar chuta, a bola desvia na zaga e engana Ricardo Gomes. 3 a 2. Segundo tempo. Um minuto. A defesa do Botafogo vacila. Joel aparece livre, mas quem toca para o gol é Essinho. 3 a 3. A galera do Botafogo não acredita. Em campo, o time vai para o tudo ou nada. Só que tropeça e fica apenas no empate. E o técnico Robert Valdavino acaba de ser demitido do Botafogo. A diretoria do clube pode contratar Jair Pisserni ou Louris Sandri. A seguir tem mais futebol. Corinthians, golei e a Ponte Preta.